Pessoal, se passar, não entendi, foi nada, vou confessar pra vocês que eu não entendi, foi caçarola nenhuma, porque o Gustavo Gaia falou que passou, que acabou. Aí vem a mídia e fala que tem que passar não sei por onde, não sei por onde, não sei do que, não sei do que. Aí eu já fiquei no mundo da lua, né? Uns falam que passou, que acabou com o poder do poderosão lá, do chefão. Que prende as pessoas sem o devido processo legal, sem saber o crime que a pessoa cometeu. E até agora eu não sei, né? Tô querendo entender, eu acho que muita gente tá querendo entender também qual crime que as pessoas cometeram. Crime de opinião, vandalismo, crime pra esse tipo de prisão aí. E se for, a gente precisa saber se a lei mudou, o que que tem de mudança na lei, porque o vandalismo, até aonde eu sei, eles pagam sacolão, fazem o serviço comunitário, varrem uma rua, varrem uma escola, limpam a escola. Nesse nível aí, que até hoje, tem 34 anos, né? Pode não parecer. Mas todo mundo que eu vi que fez algum ato de vandalismo, pagou dessa forma. Nunca tinha visto isso daí. Eu não entendi bem. Tomara, tomara, tomara que tenha acabado aí com esse poder todo, né? Isso não deveria nem ter acontecido, gente. Se você sabe que tem um poder que pode ter um poder além do que ele tem, já tinha que ter cortado isso aí bem antes, mas muito antes. Podia deixar chegar ao nível que chegou agora, né? Mas vamos ver se os deputados e senadores conseguem tirar isso e fazer o Brasil voltar ao normal, né? A normalidade. Se o presidente comete um crime, tal fulano comete um crime, deputado, senador, qualquer um, tem que pagar, tem que, se for crime de responsabilidade, tem que ser empichado, né? Não pode estar com essa poderança toda na mão de uma pessoa ter todo o poder de um país do tamanho do Brasil, né, gente?